E agora no iAmigos Esportes, vamos ver o que está acontecendo e irá acontecer no fim de semana no Campeonato Paulista de Vôlei. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 Ontem à noite, em Taubaté, no ginásio do Abaeté, o FUNVIC Taubaté venceu o SESI São Paulo por 3 sets a 1, com parciais de 23-25, 25-22, 25-22 e 25-23, no jogo de ida do grupo E pelas semifinais. O jogo de volta acontecerá no domingo, 1º de outubro, à tarde, às 2h, em Santo André, no ginásio do SESI Santo André. Se o FUNVIC Taubaté vencer de novo, estará classificado às finais. O SESI São Paulo precisará vencer para provocar o Golden Set, que será disputado logo após a partida para se classificar às finais do Campeonato Paulista 2017 de vôlei masculino. E hoje, sexta-feira, 29 de setembro à noite, às 9h30, em Campinas, no ginásio do Taquarau, o vôlei Renata Campinas recebe o Corinthians Guarulhos no jogo de volta do grupo F pelas semifinais. Se o Corinthians Guarulhos vencer de novo, estará classificado às finais. O vôlei Renata Campinas precisa vencer a partida para provocar o Golden Set, que será disputado logo após a partida, para se classificar às finais do Campeonato Paulista 2017 de vôlei masculino. Vôlei Masculino Campeonato Paulista 2017 Campeonato Paulista 2017